Para o Senhor Moço Vou deixar aqui pra você Sandy Milady Sandy, gostaria de saber se posso perdurar um cartaz do Praia Palooza aqui no seu Sandy Sandy I-G I-G Cabeças giram e eu paro o trânsito E eles gritam, faço pose, eu tenho Um par de olhos tão iluminados E eles ficam hipnotizados Sempre a minha atenção disputam Quando eu aponto, olham, quando eu falo, escutam É preciso ter amigos E eu tenho uma multidão São tantos que eu nem sei o nome O que fazer, sou tão famosa Isso foi demais! Gostei! Foi irado! O quê? Não! Eu estava... Ai, o quê? Em nossos olhos pode ver Somos um, somos um, dois, três, quatro Como os outros não vamos ser Não somos como ninguém E no tempo não vá voltar Pra não se destruir Steven e as Crystal Gems Vão te fazer sorrir Uma linha do tempo alternativa Por acidente produzir Steven e as Crystal Gems Não perca, venha ver Eu aprendi a ser verdadeiro Vendo a mim mesmo morrer Praia Palooza Querido pai, se lembra quando Você cantava pra mim Cantar de novo assim Querido pai, se lembra como Nos seus ombros sentava E de como eu gostava Querido pai, me pergunto por quê Enquanto eu vou crescendo Todos os dias passam correndo Pai, se lembre também Nunca vai haver Ninguém como você Ninguém como você Ninguém como você Se lembre também Se lembre também Nesse mundo não tem Ninguém como você Você Se lembre também Você 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 Opa! O que é isso? Um dó? É a furadeira? É! Caramba! Agora é música! Música? Sim, é música! Assim! Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó! Dó, mi, sol, dó? Não é bonitinho? É bastante simples! Dó, mi, sol, si. Fazendo música! Qual é o fim? Você não tá fazendo nada! Ué, se não é nada, então por que o som é tão bom assim? Acho que é interessante, dó, mi, sol, dó. Sem substância ou propósito, um padrão hipotético. Dó, mi, sol, si. Pela satisfação de simplesmente completar. Claro! Dó, mi, sol, si. Interessante e sem sentido. Soluções sem problemas. Depois é só botar a letra. Eu andei bolando essa daqui. Vida e morte e amor Nascimento e paz e guerra o que for Que teria mais valor Do que paz na terra e muito amor Comigo venha cantar Cantar? A chave é harmonizar Chave? Se um padrão é Se um padrão é Repita depois de mim Vida e morte e amor Vida e morte e amor E cante mi, fa, mi, mi, fa, mi, si, lá Nascimento e paz e guerra o que for Sim, sim, é isso aí É tão fácil É isso que é divertido Você devia compor também e escrever uma música Sobre o quê? Sobre o que está pensando Já que estamos aqui Nós já devemos saber Não temos pra onde ir E temos algo a temer Vocês são todos loucos Mas acho que também sou Qualquer um fica louco Preso na terra com vocês Sim Vida e morte e amor Vida e morte e amor Vida e morte e amor Nascimento e paz e guerra o que for Que teria mais valor que Que teria mais valor que Que teria mais valor do que paz na terra E muito amor Mas o que é isso? Vocês estão querendo um bis? Vocês queriam me ver por mais tempo Não queriam O que estamos esperando? Que comece o show Ficar com ela é melhor Ela é melhor pra você Esqueci como era bom sermos nós Acho que me deixei levar Usei você pra me fortalecer Mas para isso eu não ligo mais Eu vejo uma torre feita dos meus erros Pronta pra se despedaçar O que eu poderei fazer O que eu poderei fazer O que eu poderei fazer Pra ficar de bem com você Todo mundo pronto? Um, dois, três, quatro O que eu posso fazer Por você O que eu posso fazer Que ninguém mais possa fazer O que eu posso fazer Por você O que eu posso fazer Por você Por você O que eu posso fazer Você é Minha diversão Não planejei Não planejei Achar em você Tanto entretenimento Curto sua banda E a sua canção Gosto do seu Jeito de tocar Junto vou cantar O que eu posso fazer 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 Por você O que eu posso fazer 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.com Milão Essa é uma noite Bonita demais, uou, com mais de mil estrelas a brilhar Não é legal achar pra si um lugar diferente, uou É só vocês ficarem onde querem estar, neste lugar Olhem seus rostos, eu nunca vi vocês tão bem assim, não é legal achar pra si um lugar diferente, uou É só vocês ficarem onde querem estar, neste lugar Olhem seus rostos, brilhantes como estrelas a brilhar Não é legal achar pra si um lugar diferente, uou É só vocês ficarem onde querem estar, porque não ficam num lugar diferente, uou Eu só vou sem se permitirem ser quem são Muito bem, tudo começa com sua postura Lembre-se que se por ele fizer, novamente o fará Se por ela fizer, igual será se por ele o fizer Amplie a base e o corpo abaixado Se for avançando, saiba equilibrar Direito, esquerdo Passos combinando Mesmo recuando, não deixe de me olhar Mantendo a base Ótimo! E o corpo abaixado Muito bem! Se vou avançando Concentre-se! Não quer que ele fique vivo? Direito, esquerdo Isso, avance com seu corpo inteiro Tudo que tiver Tudo que puder Terá que dar Quando batalhar Se tudo está caótico E só o que te resta é sentir A espada e o coração Tence em como a vida pode ser Depois que a guerra acabar Então por ela fará Assim você vencerá Se por ela fizer, igual será Se por ele o fizer No fundo, sabemos Não queremos guerra Mas não quer dizer Que não irá lutar Não vão saber Sua real vantagem Se o amor te move Nada irá temer Bem fundo Eu sei Que eu sou só humana É verdade Mas com sua espada Eu irá lutar Sei que ainda sou nova Ótimo! Mas a diferença Isso, excelente! Por ele eu me esforço E assim Vou lutar Se por ele fizer Se por ele fizer Nunca tive um terceiro olho Eu nunca tive mais de um Foi legal Onde a gente foi O que a gente fez O que nós fizemos Foi original E não fui bem eu E não foi bem você Mas foi um alguém que É original Ou bem eu continuo pensando Então você me achou diferente Antes nunca tentou Claro que não Quando eu poderia Sinto muito Não, não sinta Você está aqui para sempre Mas e você? E o que tem eu? Também está aqui Estamos juntas E o que tem eu? Não, você não viu Eu sou Garnet Reunida E eu nunca vou cair Nas mãos de tipos Como você Pois sou melhor Não duvida E tudo em mim Está me dizendo Vai para cima As suas regras Não iremos seguir Sem nenhum desses artifícios Pode vir Vamos lá Só eu e você Uma contra duas Vem ver Vai em frente Que o teu soco É improvável Não está vendo Que o meu lance É estável O seu ódio É porque eu sei ficar na minha Tá zangada Porque tá sozinha O que fizemos juntas Você não dirá Nós vamos ficar assim Toda vida Se você nos separar Voltaremos novas E seremos duas vezes Você na hora Sou feita de Amor 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 Não toque nisso Vocês não tem ideia Do que estão fazendo É com você Ok, nave. Faça o retorno. Isso somos nós Isso é quem eu sou E se pensa que pode me deter Se enganou Sou um sentimento E não vou acabar Meu planeta e meus amigos Você não vai machucar Vai em frente que o teu soco é improvável Não tá vendo que o meu lance é estável Eu tô sabendo que você não me respeita Por achar que já viu do que sou feita Mais do que as duas eu sou muito mais Sou o que elas nunca deixaram pra trás Sou sua fúria, sua paciência Eu sou uma conversa Sou feita de amor 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 E é mais forte que você De amor 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 E é mais forte que você De amor Essa nave está caindo Mas minha lápis Não há mais tempo Amor E é mais forte que você De amor 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 Even!